Como é bom, como é bom, como é bom ser brasileiro Como é bom, como é bom ser brasileiro Como é bom, como é bom, como é bom ser brasileiro Como é bom, como é bom ser brasileiro Como é bom, como é bom, como é bom Como é bom, cê é bom, como é bom, cê é brasileiro Como é bom, cê é brasileiro Cê é brasileiro Cê é brasileiro Cê é brasileiro